Olá, Anzos e Valentinas, como estamos? Pois bem, chegamos ao último vídeo da nossa série de roupas feias até um membro do BTS usar e dessa vez a gente vai falar do líder, ele, RM, não de um. Pois bem, esse é o vídeo mais esperado porque eu tava doido pra terminar essa série e falar assim Eu venci, eu falei do set, quero like, quero inscrição, quero comentários Muito obrigada a todas as ARMYs que chegaram até aqui E gente, esse vídeo aqui promete, viu? Porque tem cada look, tem cada look que... Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupéu Que sou arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram e no TikTok E seguindo todas essas redes, você automaticamente se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente consegue manter esse ecossistema funcionado Vamos ao primeiro look, porque é um look que é básico Não promete muita coisa Que é apenas uma regatinha escrito WTAPS Não sei o que significa Mas quando o menino Nanjoon, Happy Monster, usou... É, meus amores Nossa, ele tá numa vibe tão surfista Podia tá, sei lá, como figurante Austin Alley Ou até como convidado, né? Um personagem surpresa na série Nossa, me vendeu Inclusive, meu Deus Subiu um... Nossa, não Tem um surfista aqui, pelo amor de Deus, né? Eu não sei por que ele tá tão bronzeado assim, mas... Deixa eu falar que não gostei Eu estaria mentindo Esse outro look aqui é um moletom amarelo, gente A amarela é uma coisa que é perigosa de usar pra maioria das pessoas, né? Porque amarela é um tom que às vezes é muito próximo do tom de pele Custa valorizar Pode bater aqui, ó A cor do amarelo refletir no seu rosto E não ficar bom E o gato usou um look todo amarelo Eu amei Eu amei a locação Eu amei o tênis Eu amei a calça Eu não sei Essa cordinha deve ser da calça, né? Ele provou que dá pra ser um banana de pijama gostoso Eu não sei se é exatamente o mesmo moletom Porque parece que o que ele tá usando tem uma manga maior Mas ainda assim, tá bonito E eu gostei que é um moletom que não tem capuz O terceiro look Nossa, tá complicado Eu queria muito saber que marca que é essa A estampa é baranga É baranga porque é um arquipélago Que é um conjunto de ilhas Com um avião passando Umas cores bem... A base é verde Aí tem umas listras laranjas Dourada E nele... Eu tancou Nossa, primeiro Esse cabelo tinha tudo pra ficar feio E tá lindo É tipo um mullet Um... É, tipo um mullet E eu gostei da camisa Eu queria saber qual que era o contexto Porque parecia que tava tendo uma festa Será que é aquelas lives que eles fazem? Eu não sei Mas eu amei Nossa, por falar em cabelo que tem tudo pra ficar feio e ficou lindo Ah, mas não posso revelar ainda, né? Vamos falar primeiro do suéter Ah, e o suéter eu não acho feio, não Não usaria porque eu não gosto muito das cores Mas quando o Nanjoon usou Eu... Amei a pose Já quero fazer uma foto assim Copiando Aí eu falei que eu ia fazer um vídeo copiando as poses, né? Mais um vídeo prometido aqui no canal Talvez eu faça no Instagram Que é mais fácil Nossa Eu amei o cabelo, gente É isso, né? Olha a pele desse homem Meu Deus Nossa, ele é muito bonito de pele De rosto De cabelo Ai, de tudo Lembra que eu falei do amarelo? Que amarelo é uma cor assim Difícil de tancar? Pois bem, né? Camiseta amarela Camisa amarela Short amarelo Boina Meu Deus Boina amarela Eu amei Nossa, tá uma vibe meio... Não sei Jogo tênis Só o tênis e o óculos e a meia que são brancos aqui Mas eu amei E ele ainda tá com cabelo verde Pensou no Brasil Ou se o cabelo é verde ou azul, não sei Talvez pelo tanto de amarelo Se for azul, fica verde Por causa do reflexo, né? Porque amarelo com azul dá... Verde Olha como o ecossistema tem muita cultura, né? Essa brusa aqui Parece uma bata Tie-dye Mas tem uma estampa aqui, ó Nessa lista do meio Dá pra ver melhor E não tá boa Tá vendo essa pedra no fundo? Parece pedra de banheiro de rico E nele Passa Tá? A roupa é muito feia O cabelo Nossa, só porque eu elogiei Não tá bom Nossa, ele tava com o rosto fino, né? Prefiro o rosto mais largo Tava mais bonito Essa chokerzinha Eu não tanco Nossa, não Essa calça Toda cheia de respingo de tinta Eu não tanco Mas tá um look coeso Não vou falar que tá bonito Eu vou falar que combina com a vibe dele, tá? Entra ali no conceito Nanjoon Líder, né? Tem que ter uma presença Tem que causar E tal Pro próximo look Ah, e aí já vai uma coisa que a gente tá muito familiarizado Com todos os vídeos dos meninos do BTS, né? Que é Gucci É uma camisa bonita? Não É uma estampa bonita? Não É uma estampa complexa, irreverente, ousada? Não É básica Nossa Sério Essa camisa da Gucci deve ser mais de 300 dólares O que é muito dinheiro Eu quero ver como ficou nele, tá? É Nossa, eu amo esse cabelo Eu amei o cabelo Amei a pose Amei a calça Amei o cinto Eu odeio cinto largo Amei o tênis Amei o óculos E aqui vamos de salvamento Nossa Salvou, viu? Não salvou Como deixou gostoso Nossa O Nanjum tem Ai Ai Agora eu adoro, né? Tem cara de que sabe fazer bem o negócio, né? Parecia Esse próximo look aqui Ai Meu Deus Eu não entendi Eu quero ver a proposta nele Eu não sou muito chegada em marrom Porque eu acho que é difícil combinar a roupa marrom, né? Eu acho que tem que ter uma sagacidade ali Quem tá vestindo É um roupão Xadrez marrom Gosto Ai tem uma samba canção Creme com listra rosa ou vermelha Não dá pra ver direito E uma pantufa Feia Feia porque parece pano de chão desfiando na borda E um negócio estranho em cima Parece aquelas pantufas que você anda e vai limpando o chão ao mesmo tempo Esse look não prometeu nada Vejamos nele Nossa É, meus amores Se me chamasse pra deitar Eu ia Eita menina Não acho que é o mesmo roupão Não é possível Porque no roupão que tá aqui Ó Da roupa Do look sem ele tá vestindo Parece que A parte clara Era meio amarelada Com o branco Ficou mais bonito Porque deu mais destaque Nossa Eu gostei muito dessa montação aqui Ó E não tem nada de mais Tem, né? Ele usando É por isso que o vídeo chama roupas feias Até o Nandinho usar Eu já disse que eu aceitaria o convite, né? Ó Não Essa aqui Olha Teve uma época que eu morei na Polônia Que eu ia num brechó muito bom Que era um brechó de galpão E tinha muita coisa de inverno Tinha muita coisa de esqui De esportes radicais Na neve Isso aqui, ó É uma blusa que você super acharia lá E eu odeio esse tipo de blusa Eu odeio essa gola Essa estampa Eu acho que é muito desconfortável Porque é uma blusa que esquenta muito Até quando tá muito frio Ela esquenta Então eu acho que tem que ficar reservada só pra esportes Tá? Minha opinião Aceite como quiser Nossa Eu odiei a combinação de cores Que é um azul escuro Vibrante Um rosa neon Um verde neon Uns carimbos estranhos E ainda tem um cinza por baixo Não tranco Vamos ver nele Ah A cara dele tá a mesma de quando eu vi a roupa, né? Ele tava indo esquiar Porque ele tá até com um negocinho na mão de esqui Então tá coerente com a proposta da blusa Eu não vou dizer que eu não gosto Porque eu gosto Ah Até que com o capuz não fica tão ruim E como ele tá no contexto de praticar o esporte Vou pegar meu pano aqui, ó E... Mais um pano passado com sucesso, né? Meus amores A próxima Eu acho que é a Gucci, né? Só pode ser Porque tem um terno Que é o blazer e a calça Gente, eu tô muito obcecado Em ter um terno largão assim, oversized E aí, no terno tem uma camisa feia por baixo, tá? Aí depois vem a camisa Nossa, a camisa com certeza é Gucci por causa das cores E tem, ao que parece também, um lenço Um lenço florido Ah, eu acho que combina Tá na mesma paleta de cores Vamos ver no Nanjoon Tanco Nossa, primeiro Eu amei a locação Parece uma loja de rua Que vende câmera Antiga Essa foto é a mais bonita Que ele tirou até agora, tá? Aqui nesse vídeo Ai, não sei Eu gosto muito da camisa de estrela Mas essa aqui Ele tá servindo face Ai, amei o look Até o sapato Que eu poderia criticar Eu amei Porque tá muito coerente aqui com a proposta Eu amei o banquinho vermelho com a placa Nossa, que foto bonita Meu Deus, que bom gosto Eu acho que o Nanjoon, de todos os meninos do BTS É um dos mais fotogênicos É um dos que mais entrega beleza nas fotos Nossa, eu acho que ele fotografa muito bem Sério mesmo Eu acho que ele é muito... Tem a confiança, a postura Não sei Não sei dizer Eu só sei sentir E eu sinto muita coisa Quando eu vejo essa foto Esse próximo look Nossa Eu odiei essa estampa É um tigre? Não sei Mas tem verde, preto, branco e creme E aí tem esse vermelho da língua Parece gravura japonesa antiga, né? Eu gosto desse estilo de gravura Mas odiei essa estampa Acho que é por causa das cores Achei que não tem nada a ver Eu gosto de calça mais larga Mas eu não gosto com essa lavagem meio esverdeada, não Acho... Sei lá Meio brega Moda que passou e não deveria voltar E nele Nossa, o contexto aqui Parece que ele tá num ônibus de viagem Será que tava... Não É um ônibus? Ah, eu acho que é É porque a janela tá tão estranha Tão estreita Às vezes lá os ônibus na Coreia São assim Não sei Mas aqui eu tanquei Nossa, eu achei que ficou muito Menino Tumblr 2016 Tanquei porque Combinou muito aqui a paleta das cores Com o óculos Os acessórios Um dos que mais carregou aqui até agora Foi o Nanjum Que ele pegou as roupas Que pariu Que roupa feia E essa aqui eu tanquei demais Ele tá parecendo Sei lá Uma vibe meio Que faz malhação A novela Extinta a novela Ainda passa malhação? Acho que não Nossa, só referências Jovens e atualizadas Uma vibe meio Colir o capricho? Tô sentindo Não sei Se eu tiver errado Me corrija Essa próxima roupa No modelo não me vende, tá? Eu acho que a Balenciaga É 8,80 Ou ela vai te entregar Umas roupas muito bonitas Ou ela vai te entregar Umas roupas Muito feias E aqui A montação é Um suéter Escrito Balenciaga Que tá me lembrando um pouco Sei lá A tipografia da Barbie Não gostei dessa calça Larga jeans Que esses bolso Eu queria ver a cara Da modelo, viu? Porque eu acho que a Balenciaga Entregou roupa feia aqui Já no Nanjum Que gatinho Não só tanco Aí vai na língua Vou trocar Essa é a foto mais bonita Que eu já vi Isso aqui, ó Fácil Eu quero fácil Ele serviu fácil Primeiro Eu amei como que a cor do cabelo Combina com a blusa Eu amei que ele colocou Uma calça de alfaiataria Com sapato de pastor De igreja evangélica E ficou muito bom E ficou muito coerente E ficou muito coerente e coeso Eu vou imitar essa foto É sério mesmo Nossa, eu amei Eu tenho um sapato parecido Uma calça parecida Nossa, eu vou muito imitar essa foto Nossa, amei o jogo de sombras A iluminação Nossa, o Nanjum merece ser líder Porque esse homem carrega, viu? Beleza, atitude Essa próxima roupa Parece roupa de bebê que vai batizar Eu odiei esse bordado de flores Eu odeio essas roupas que é muito molenga, sabe? Acho que é por causa do tecido É meio tricô Não é tricô, é uma lana, hein? E aí ele fica meio disforme no corpo Não gosto Já nele Gente, tá muito carinha de escoteiro Eu acho que é por causa do short Da camisa Da papete com meia Ai, ele usa aqueles boné Que não tem aba Nossa Eu fico muito feio com isso Mas O Kingo carregou, né? Eu tô vestindo essa camiseta aqui Porque eu ia falar com o Nanjum Principinho E eu acho que esse é o look mais principinho dele Ai, gente, tá muito fofo Nossa, eu tranco demais Eita Ih, tinha tudo pra ficar Tipo, papete meia é muito feio Eu não sei Como que eles Nossa, até o relógio é feio E aqui faz muito sentido E pior que ele nem tá mostrando a cara aqui Pra falar assim Ai, ele tranco por causa da cara Mais um pra no passado O próximo look Não, gente É um macacão marrom E é um macacão bem de oficina, né? Mas eu gosto Eu uso umas roupas que Depois que eu vou descobrir que é Uniforme De trabalho Tem uma calça xadrez Que ela é de cozinheiro Tem uma jaqueta Azul Que nem tá aqui Impressei por um amigo meu Que ela é de Eletricista Que trabalha bastante no frio Europeu deve ser, né? Voltando aqui, né? O macacão marrom Que ele tá usando Gente Eu quero um macacão marrom Eu tenho um moletom dessa cor Eu quero viver nessa foto Ai, que foto fofa Nossa, eu gostei muito da combinação Eu gosto de quem sabe combinar cores De um jeito harmônico E vibes E aqui tá muito bem combinado Ele adora usar umas boinas, né? Tem tudo pra ficar feio É isso Ele usa coisa feia e deixa bonito Nossa, ele é o cerne Dessa série de vídeos, né? Nossa, Nandinho Vai com calma Gente Isso aqui Nossa Eu tinha muito Quando eu era mais adolescente Que é umas camisas de lístera De manga curta Que vendia bastante na render Se bobear Deve ter lá na casa da minha mãe Essa foto aqui Ele tá bem novinho, né? Deve ser bem na época Que eu também usava essas roupas Ele tem Ai, quase a minha idade 27 Eu tenho 28 Ai, então é a mesma época mesmo Nossa Eu era muito menino Que usava camisa e manga comprida Tudo para quem queria ser skatista Sem nunca ter subido em cima de um skate Gente, eu tanquei Tá muito fofinha essa foto, viu? Tá com uma cara de capa de caderno da Tilibra Sério mesmo E que vem com uns adesivos assim Ui Gato Smack Nossa Aqui, ó Aqui a gente já tem uma proposta mais ousada Que é um terno Que parece ser de couro Ou pelo menos um tecido meio vinílico Com as manchas Azul, né? Parece que a base é preta Nossa, que sapato feio Parece que a base é preta Nossa, eu não sei onde eu foco E tem uma pintura azul por cima Até a gravata é meio de couro Não é que é feio Mas depende de quem tá usando Por falar em estar usando Eu quero ir no Nandium agora É o mesmo Que tá meio esverdeado Que ele tá usando Como eu falei de cores anteriormente Amei aqui o combo roxo e verde Porque me remete a Ariel Eu gostei dessa pose aqui, ó Vou tentar reproduzir também Meu Deus! Nossa, esse pra mim é um dos looks favoritos, viu? Não ganhando da Balenciaga Que eu chochei muito antes de ver ele usando Eu amo essa fase do BTS de Eterno Sério mesmo Não, gente Não Pelo amor de Deus Que estampa feia Nossa, parece umas flores antigas Eu não gosto Parece um sofá bem vintage Que tinha umas estampas assim Nele Tá com uma carinha de professor de artes Mas eu gostei Não só gostei como tancarei Tá vendo, ó Como que ele tá com a cara mais cheinha Eu prefiro Nossa, antes ele tinha um rosto muito fino Não combinava Aqui temos dilema Por quê? Você lembra dessa época Que a moda era camisa Todas as partes de cima alongadas Camisa alongada Meu sonho é ter uma Talvez ficar-se bom Porque eu sou comprido, né? Essa cor Eu tanco, tá? Mas não é pra todo mundo Porque pode ficar muito estranho Meio capa de botijão Às vezes é tecido demais Que sobra ali Eu acredito que eu não lembro De ter achado já uma camisa alongada Pra usar, experimentar e falar Que ficou bom Meu sonho Se você tiver uma aí Pode me mandar, por favor Nossa, eu gostei muito Gostei da combinação Esse aqui tá bem 2016 Por causa da bota Do jeans Do bonezinho De novo Sem aba Nossa, eu gostei muito Tá uma vibe Sabe quem me lembra esse look? Kanye West 2013 Eu amava essa época do Kanye Acho que é quando ele mais serviu Looks Que ele adorava usar um kimono Uma bota Uma calça jeans Inclusive, estamos indo Já para o último look Então, deixe o seu like Se inscreva Vire membro Deixe o seu comentário Porque aqui no ecossistema O que a gente faz É produzir vídeo Toda semana que você vier aqui Vai ter muito vídeo E partindo já para o último look Meu Deus No modelo está um lixo Eu odiei essa cor A única coisa que eu gostei Foi dessa camisetinha Que tem os símbolos da Louis Vuitton caindo Não entendi o motivo do buquê Se alguém entrasse na igreja assim E entrar em combustão instantânea De tanta feiura Gosto do tênis? Não sei Tirando o cadarço vermelho? Talvez Nossa, achei muito feio E eu quero ver como que ele usou Porque se tiver como salvar Aí eu falo que eu usaria Hipocrisia No Nanjoon Eu quero repetir essa foto Deixa eu anotar aqui O que esse homem tem Que ele sabe carregar tanta coisa? Primeiro Amei a montagem De convite Que você compra pronto No supermercado Para a festa de 4 anos de idade Segundo Amei que tem um gatinho Com a mesma auréola Auréola E asinha Terceiro Amei os corações coloridos Quarto Essa roupa não poderia ter ficado melhor Com essa montação Meu Deus Nossa, que look lindo Então, gente Esquece o modelo Deixa o Nanjoon aposentar o modelo E deixa ele desfilar Inclusive, eu soltei um vídeo aqui Sobre famosos desfilando No São Paulo Fashion Week Eu queria que o Nanjoon viesse Só para mostrar O que é entregar Beleza, carisma E catwalk Que eu tenho certeza Que ele deve entregar Porque esse homem Não me decepcionaria Sim, estou criando Expectativas falsas Em cima de uma pessoa Que eu não conheço Tudo bom Eu agradeço A sua companhia Quero saber de você Qual o look favorito E te espero No próximo vídeo Neném Faz esse vídeo Para todas as armas Eu quero esse vídeo Bombando Tchau 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 Tchau, tchau.